Olá leitores, tudo bom? Esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e acessar aos fichamentos completos no site, no meu site que está aqui na descrição. Então eu estou continuando a minha saga de vídeos sobre as obras Guia Politicamente Incorreto. Hoje mais um capítulo, capítulo 4, samba do Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Não esqueça de entrar aqui no canal e ver os outros vídeos que eu já fiz sobre essas obras. Muito bem, vamos lá. Primeiro uma citação da página 127. Os primeiros sambistas liam partituras, tocavam instrumentos clássicos, participavam de bandas de jazz, adoravam ouvir tango e conhecer as novidades musicais nos cabarés parisienses. A cara que o samba tem hoje, o símbolo da autenticidade brasileira e da resistência da cultura negra dos moços cariocas, é uma criação mais recente, que de certa forma, abafou a primeira. 134. Quando conheceram essa tendência, os intelectuais brasileiros olharam para o Brasil e acharam ter entendido tudo. A raiz autêntica do Brasil era o mestiço, o cabloco, o popular. Era preciso defender a raça brasileira como Hitler defendia os arianos. Páginas 139 e depois 140. Como outros sambistas dessa geração, Noel Rosa adotou o marketing da pobreza, fazendo de si um representante da periferia carioca. Já nessa época, Carlos Lacerda falava da música dos pobres como se ela fosse o samba original, de luta para não ser deformado pelo capitalismo. Na verdade, aconteceu o oposto. O samba nasceu com músicos que queriam ganhar a vida e agradar o público, e não fazer auto-etnografia. É, página 142. Nessa página 142, é uma daquelas páginas pretas do livro. Deixa eu ver se eu acho uma aqui rapidamente. Essas páginas pretas aqui, que são destaques como se fosse uma chamada num jornal. Então, por exemplo, aqui o título dessa é A Origem da Feijoada é Europeia. Na 142. O prato ganhou a cara de comida dos negros, mesmo tendo pouquíssima influência africana. Muita gente repete que a feijoada nasceu nas senzalas, criada pelos escravos com feijão e carnes desprezadas na casa grande. A feijoada tem origem europeia. Quem diz é o próprio flouclorista Câmara Cascudo. Conforme o que ele conta no livro História da Alimentação no Brasil, nem índios nem negros tinham o hábito de misturar feijão com carnes. Até que a gente prepara, vem de mais longe, o Império Romano. Desde a antiguidade, os europeus, latinos, faziam cozidos, de misturas de legumes e carnes. O cassoulet da França, criado no século XIV, é parecidíssimo com a feijoada. Feixo com feijão branco, linguiça, salsicha e carne de porco. Com feijão preto, espécie nativa da América que os europeus adoraram. O prato virou atração entre os brasileiros mais engenheirados. A citação mais antiga, que está no Diário de Pernambuco, de 1833, informa que a sua nova atração nas quintas-feiras, fez joada a brasileira. Na 144, o grande clássico do samba cívico foi Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Composto seis anos depois que Gilberto Freire publicou Casa Grande Senzala, a letra já associava o Brasil aos mulatos. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. A música de Ari Barroso estourou no Brasil pouco antes de Al Disney, criador do Mickey e do Pato Donalds, fazer uma visita ao Rio. Acabou virando trilha sonora no desenho animado, Alô Amigos, de 1942. No desenho, o Pato Donalds conhece um novo personagem, chamado Zé Carioca. Os dois amigos andam por um calçadão carioca, tomam cachaça, o Pato Donalds engasga com a bebida, enquanto Zé Carioca toca uma caixinha de fósforos e samba com Carmen Miranda. Nada poderia ser mais significativo para os brasileiros. Na década de 1940, o Brasil era rural e pobre, não participava da lista das 30 maiores economias do mundo. De repente, a nação que poucas décadas antes se considerava uma reunião de páreas e degenerados ganhou uma homenagem da Disney, referência artística de um dos países mais poderosos. O transtorno bipolar chegou ao pico da euforia. Se chegou até aqui, eu estou no meu último slide. Muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e acessar o meu site que está na descrição. Vamos lá. Uma citação da página 145. O jazz, apesar de ter sido usado como propaganda americana, não se tornou ícone da identidade nacional dentro do país. Isso deixou o estilo livre para se misturar e se diversificar. Ainda hoje, renascem tipos diferentes. No caso do samba, sempre que alguém tentou alterá-lo, levou pedradas. Quando João Gilberto misturou o samba com o jazz, criando a bossa nova, mais pedradas. Uma crítica parecida atingiu o movimento Mangy Beach, que é criado pelo pernambucano Chico Sainz. Agora, 146. Com tanta preocupação em cultuar o exótico, alguma escola de samba poderia homenagear o Blanca, personagem brasileiro do videogame Street Fighter. Então, esse aqui é só um rápido comentário. Não sei se você conhece esse jogo. É um jogo de luta, certo? Que é muito famoso, você vai escrever Street Fighter. Aí você vai ver, joga aqui no YouTube, você vai ver vídeos, gameplay. É Blanca, é do jeito que se escreve com K. Blanca. Então, é simples. Aí você vai ver, ele luta, ele é brasileiro. Então, ele é um bicho, ele é verde, tem cabelo laranja. Ele se transformou por uma coisa genética. Se eu não me engano, eu não lembro direito a história desse personagem no jogo. Mas, enfim, é a nossa representação nos videogames. Então, se você pensar que o Ryu, que provavelmente a chance de conhecer é maior, que é do mesmo jogo. Ele é um cara bombado. E é o personagem principal. E o nosso personagem é um monstro. Então, aí está jogada a parte engraçada do autor, do livro, quando ele fez a citação aqui na parte 146. E a última citação, ah, ele até continua aqui, ó. O japonês Ryu é o galã, especialista em ars marciais, luta com o kimono rasgado nos braços, deixando os bíceps à mostra. Ken, representante americano, é uma pessoa normal. Ele é amigo do Ryu e usa a mesma roupa, treinaram no mesmo lugar, se eu não me engano. Que céu que eu lembro da história do jogo. Nenhum jogador é tão fiel à pátria quanto Blanca. O brasileirão monstro, corcunda, com corpo verde e cabelo laranja, que dá choques elétricos com um peixe amazônico. Chupa o cérebro dos adversários, isso é verdade, é um golpe no jogo, e parece mentalmente menos capaz. De tão exótico, feio e colorido, parece ter se saído direto da Sapucaí. Então, se chegou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.